O que é o Sol? O Sol é uma enorme bola de fogo que despeja um montão de energia na Terra. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vou explicar para você o que é a energia solar, como ela é transformada em energia elétrica e qual o caminho que essa energia faz até chegar às nossas casas. Vambora? O caminho da energia começa nos painéis de captura. Esses grandes equipamentos absorvem a luz emitida pelo Sol. A luz capturada movimenta os elétrons que estão dentro dos painéis, produzindo assim energia elétrica. De lá, ela passa pelo inversor, equipamento responsável por deixar a energia com as características da nossa rede elétrica. Em seguida, vai para a subestação, que aumenta a sua tensão para percorrer grandes distâncias. Segue pelas linhas de transmissão até chegar à distribuidora, que diminui sua tensão a níveis adequados para que possa ser utilizada por nós. É importante lembrar que a energia solar é uma energia limpa e que não acaba nunca, além de ser uma excelente opção para os locais não atendidos por outras fontes de energia. E aí, curtiu aprender sobre energia solar? Então compartilhe essas informações com sua família e seus amigos. Valeu! Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. O Brasil. Obrigado.